Tô aqui no Play Store, bora lá fazer uma super pesquisa aqui, projetor para celular na parede. Manda buscar, tem algumas opções aqui, cara, um me chamou a atenção aqui, é esse aqui de baixo, olha, efeito de projetor flash, vamos baixar ele, bora lá, instalar, vamos ver se vai funcionar esse aí, é mais um teste do canal Desconectados, rapaz, tá difícil, se você chegou aqui nesse vídeo agora e não viu nenhum vídeo aqui do nosso canal ainda, já peço que se inscreva e ativa o sininho das notificações para acompanhar a saga dessa nossa busca aí. Cara, vamos ver as fotos dele aqui, por curiosidade, ó, vários efeitos aí, e ó, que projeto, hein, fala aí, olha aí que beleza. Só que tem um porém, tá, de todos que nós já testamos, esse aqui ainda não mostra o celular, tá, tá mostrando que tá projetando lá, tudo mais, mas não tá mostrando o celular aí, mas tá aí, ó, fone projector, rapaz, vou até tirar um print desse aqui, beleza, já vou deixar salvo que vai ser a capa do vídeo, beleza? Vamos lá fazer o teste então, cliquei em abrir aqui, se você chegou aqui, provavelmente porque você tentou fazer ele funcionar e não conseguiu, e aqui a gente vai tentar também, com toda a nossa experiência, bora lá agora, tem um start, please hate us, please hate us, em inglês, quer dizer, por favor, nos avalie, mas eu não vou avaliar agora não, primeiro eu vou testar para depois avaliar, depois você pode procurar lá nas avaliações lá, que vai ter o desconectado lá. Vou dar um start aqui, vamos ver o que vai aparecer, quais são as opções, opa, permitir os nossos dados, e aí? Hum, rapaz, ó, eu posso escolher, hein, qual que é a fachada que eu quero, ah, eu quero, eu acho que parece uma sala de cinema, olha que bonito isso aqui, vamos ver um pouquinho mais, desceu aqui, opa, ó, rapaz, cada sala da hora, hein, hã? E eu com a minha salinha assim, prona lá, vamos aí, mais um pouquinho, mal, ó, rapaz, isso aqui parece um auditório, hein, não, mas eu gostaria daquela sala em cima, vamos voltar lá, para a gente poder testar esse aplicativo, quem sabe funciona, né? Rapaz, bora lá, bom, cliquei nesse aqui, tá bom? Será que vai projetar? E agora, qual que é o próximo passo? Bom, próximo passo, galerie, vamos ver aqui, aí ele me mostra aqui os arquivos, gerenciador de arquivos, vou nos meus arquivos aqui, beleza, deixa eu ver se tem algum vídeo aqui para poder postar, cara, só está mostrando as fotos aí, deixa eu ver aqui, imagens recentes, foto, gerenciador de arquivos, bom, vai, eu vou imaginar que eu fosse projetar uma foto na parede lá, certo? Então, vou escolher uma foto aqui, olha só, tem a foto aí do meu menino que fez aniversário, E aí, meu menino, bora lá, se bem que meu menino é mais bonito que eu, então vou mostrar só ele só, vamos aí, vou cortar, ó, essa função é bacana, hein, tem a função de dar um corte na foto aí, eu acho que tem como editar ela também, hein, vamos ver, cortei a foto, dou um cortar, let's edit, pressione and drag the photo to fit the frame, é, pressionar a foto para inserir um frame, bom, mas tem que pressionar a foto aí para poder editar ela, Ué, o que aconteceu, será? Vou dar um, cliquei, segurei apertado, consigo movimentar, beleza? Rapaz, vou te falar um negócio, Funciona? Aí sim, cara, esse funciona mesmo, ele projeta a foto lá, na parede, vai ser uma parede que está dentro do celular, Então, tipo assim, né, está projetando, mas, deixa eu ver as outras funções aqui, deixa eu colocar um texto, Canal Desconectados, Desconectados, Dou um ok, Ó, que da hora, hein, hã, fala aí, E aí, o que dá para fazer nele? Desconectados, tal, tem como trocar a cor? Stickers, vamos ver o que tem aqui, Every flower is a soul blossoming in nature, Todas as flores são naturais, ó, Manjo do inglês também, rapaz! Cara, tem várias funções o aplicativo aí, E ele funciona, meu, ó lá, Deixa eu tirar fora isso aqui, Como é que tira essa letra agora? Ó, E aí, ó, você escolhe o aparelho onde vai ser projetado ainda, O negócio é top demais, rapaz! Mais um aplicativo de projetar a imagem na parede aí, Que funciona, tá? Porém, funciona dentro do celular, Não é bem o que a gente está esperando aí, né, Que seria projetar na parede de casa, Para estar assistindo um filme ou algo assim, Mais um app aí, Testado pelo nosso Canal Desconectados, Ficamos por aqui, Se você tem opinião aí, Ou melhor, Alguma dúvida sobre o assunto, Deixe seu comentário, Se tiver algum outro aplicativo para testar também, Deixe nos comentários aí, Que a gente vai citar você, E vai estar postando aqui, Beleza? Até o próximo vídeo, Mais um da saga aí, Que não deu certo, Valeu! E vai ter tudo certo, 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 O que é o que é o que é?